Olá pessoal, hoje a gente está em Sinacovil, que é uma cidade bem conhecida aqui no sul da Cambódia, onde tem praia, isso mesmo, essa praia se chama Serendipity e é uma praia bastante conhecida, bastante popular, particularmente não chama muito a nossa atenção, mas está um pouquinho cheia, se liga nisso, porque a praia é bem bonita, mas cheia das barracas, para quem curte ficar na barraca, no guarda-sol, e que venha os vendedores te encher o saco, é um prato cheio, e o que tem aqui nessa praia é esse calçadão aqui, é tipo um Guarujá da vida, assim, mas mais rudes. Então é uma barraquinha atrás da outra, bastante escolha aqui, bastante opção, os preços a gente está achando um pouco mais caros aqui na Cambódia, mas pode ser porque é temporada alta. O Maxi está ali na frente, ele está meio bravinho hoje, e assim, cada barraca tem a sua atração, que basicamente são todas as mesmas, tem um porto aqui, que é onde a maioria das pessoas acho que embarcam pelas outras ilhas, e aqui para quem também curte música, curte uma balada à noite, eu acho que é o lugar, é o point da balada. E aqui é o prato cheio pro Maxi, que adora, é um vendedor enchendo o saco. O que você achou dessa praia? Eu não gosto. Você não gosta? Por que você não gosta? Porque fica enchendo o teu saco. É, fica enchendo o teu saco. Mas que tal dar um mergulhinho? A gente vai achar uma sombra agora, e vai dar um tchubum no mar, para dar uma refrescada. Então, a água é transparente, e está cheia de água viva. A gente entrou, pensou que era uma garrafa de água, e era uma tremenda água viva azul. Uma loucura. E eu também fui picada por um caranguejo, quando a gente estava nadando ali. Aí a gente resolveu sair, mas está bem fresquinha. O que será isso? Ah, uma garrafa de Coca-Cola. Pois é, eu queria que vocês vissem água viva, mas não vai rolar. Eu acho que muitas das praias daqui é assim, né? É parecida. A que a gente está é bem parecida com essa, só que tira todas essas cadeiras e essas huts, essas barracas. E fica só areia branca, árvores e água transparente. Muito bonita, chama Otres. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas aqui realmente acho que é para o pessoal já que é um... É só que gosta um pouco mais de prostituição, de droga. De rock and roll. Agora sim, encontramos a nossa praia. Areia branca. Água azul e transparente. E uma paz indescritível. Poxa, essa praia aqui, nota 10. O único problema é que tem esse hotel aqui, que praticamente toma os 95% da praia, deixando só essa pontinha aqui para os que não são hóspedes. E... mas igualmente a gente se achou uma sombrinha ali, se meteu numa sombrinha. O Max já está desmaiadão. Mas olha esse daqui, gente. Incrível. Incrível esse mar. Dá para ver os peixes. Acho que depois da nossa é a melhor até agora. ... E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti